Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma abertura de box da Shiglen, e dessa vez é da... Tcharam! Aqui no Brasil é Noiva Cadáver, né? E pra lá é Corpse Bride. Gente, sem comentários, olha que gracinha. Aqui você abre a caixinha, olha, não estraga o laço, ó. Tcharam! Aqui, ó, e o Marquês de Bride. Olha que lindo! Acho lindo os detalhes das caixas, dos boxes da Shiglen, ó. Cachorrinho, e aqui atrás falando mais um pouquinho, o cachorrinho da moça, né? Olha que coisa mais linda! E aí você tira essa parte de cima, e tem mais coisa por baixo. Olha aqui! Então vamos lá, vou mostrar cada item pra vocês. Primeiro que eu vou mostrar é esse brilho aqui, ó, labial. Que ele é azul, assim, ele é transparente, na verdade, né? Olha que lindo! Eu acho tão bonito esses gloss transparentes, assim. Eu acho lindo! O que será que eles fazem pra ficar assim? Aí vem essa liancinha, que você pode tirar daqui, ó. Tem até escrito por dentro. Coisa mais linda! Coisa mais linda, você passa no lábio, ele não fica com cor, mas ele hidrata bastante. Deixa eu... Coisar ele aqui. Aí vem essas três sombras em gel, ó. A preta com glitter. Ela é uma sombra em gel. Nossa, coisa mais linda, ó. Esse é o preto, deixa eu colocar tampitia. Ai, até adoro usar esses negócios. Aí ela vem assim, ó, com o cachorrinho, a tampa. Escreto Shiglen. E atrás o nome. E esse tom é o... Underworld. A pessoa é prática no inglês, né? É uma... Esse daqui é o azul. Olha que tom mais lindo. Ele é um azul com glitter, é a coisa mais linda desse mundo. Aí esse vem com a borboletinha. E esse tom é o Blue Cat. Blue Cat. Acho que é assim mesmo que tá escrito. Coisa mais linda, gente. E os detalhes? Os detalhes que fazem toda a diferença, né? Esse daqui é a caveirinha com asinha, ó. Esse é o... There's... To Shed. Deve ser assim que fala. Esse é o branco. Que também é a coisa mais linda. Tipo, um dedo que não tá sujo pra não sujar, né? A pessoa. E você põe o dedo nele assim, ó. Ele é meio mousse. Olha esse. Que coisa mais linda. Na hora que bate a luz, ó. Ele reflete. Coisa mais linda. Mas esse branco tá show de bola, hein? Lindo, lindo, lindo. Pra fazer um cantinho, hein? Hum! E agora vamos para a paleta de sombras. Eu não peguei nada pra me limpar. Tá limpando a minha mão. A coisa vai ficar cheia de brilho. Esse daqui é a paletinha de sombra. Olha que linda. Deixa eu pegar um negócio pra mim limpar a minha mão. Voltei e fui buscar um lence umedecido. Pra ajudar nessa empreitada. E ele vem assim. Olha que coisa linda. É maravilhoso, gente. Esse kit da Shiglen. É pra tirar suspiros da gente. De lindo que eles são. Eu acho que a embalagem. Apesar da sociedade estar sendo mais ecológica agora, né? Usando menos papel, menos tudo. Mas a embalagem, assim. É o cuidado que... É legal. Porque você recebe, assim. Quando você recebe um negócio que é bem feito, bem embalado, bem... Sabe? Faz uma diferença impressionante. Pra pessoa que tá recebendo, pelo menos. Ele vem com esse bordado aqui. Parece um pedaço de vestido, né? De noiva. É coisa linda, linda, linda. E aí, você abre e tem esse espelhinho aqui. E as cores são essas. Olha que coisa mais linda. E eu vou testar aqui com vocês, uma por uma. Vamos lá. Essa primeira aqui... Ó, vou fazer aqui no meu braço, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. É um brilho lindo, 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 lindo. Segundo, é um tomzinho de... Ó. Tá meio que estourando. Terceiro é um brilho mais prateado. Ó. Não sei se tá estourando o flash. Mas acho que dá pra vocês verem, ó. Flash não é iluminação, no caso, né? Um cinzinha mate. Ó. Agora, eu vou dar uma limpada no meu dedo. Pra poder pegar os outros, né? O preto brilhante. Ó. O azul brilhante. Ah! Que azul lindo! Ele tem brilho roxo! Ai, que lindo! O azul... O azul... Mate... E o prata brilhante. Agora, vamos limpar de novo os dedos. Mais um prata brilhante. Um marronzinho. Mais um acinzentado. Olha que tudo! E esse pretinho aqui no final, ó. Que eu já tirei a cara do... Olha que preto! Sansa! E aqui, ó. E os tons aqui. Olha que coisa mais linda. Maravilhoso, né? E a pigmentação também, fantástica. E aqui atrás, as cremosas, tá? Mas, ó. Fantasticamente fantastique. E agora, vamos para a segunda parte. São esses aqui, ó. Esse primeiro aqui, é a... Os cílios. Mas, eu não tenho a cola de cílios. Quero ver o que eu vou fazer pra colar esses cílios. Eu só vou ter que comprar uma cola de cílios aqui na minha cidade. Opa! Eu vou poder estar colando esses cílios o dia que eu vou fazer a make, né? Apesar de que eu acho... Deixa eu ver. Que ele já vem com cola, viu? Ele já vem com cola. Ele já vem com cola, gente. Dá um grau. Eu acho que vai precisar, não. E, ó. Vai ficar... Eu já... A pessoa já tem os cílios grandes. Ai, eu não vejo a hora de fazer essa make pra vocês, gente. Inspirada na noiva cadáver. Vai ficar tudo, ó. Tem que colocar até uma blusa preta, né? Pra combinar. Ou roxa. Né? Vai ficar maravilhoso. Esse daqui, gente, é o iluminador. Olha aqui. Ele tem esse efeito, ó. Que ele vai mudando. Você vira pra cá, parece uma coisa. Vira pra lá. Parece outra. E, ó, pra isso. E aqui, ó. Você passa o dedo assim. E faz assim, ó. Olha isso. Ah! Que coisa mais linda! É fruta cor. Fica... Ah! Ah! Ai, socorro! Tem cheirinho bem gostoso. Olha isso. Ai, que maravilhoso aqui. Ai, meu Deus. Vou até tampar de novo. Pra não entrar umidade. E todos eles. E voltamos. Agora vamos para os batons. Este primeiro aqui é o... Emily. Ele vem assim, ó. Que coisa linda. Esse daqui, ele é um tom de rosê. Na onde que eu vou fazer? O swatch. Vai ter que ser aqui, ó. Olha que lindo. Ele é um tom de rosê. Eu não vou passar nos lábios, porque... Eu acho que esse batom... Deixa eu só ver uma coisa. Eu não sei se ele é... Se ele seca. Se ele é mate. Não fala nada aqui. Ai, não fala. Não sei. Vamos saber mais pra frente. Logo em seguida. Esse outro... Ele é um vinho. Um vinho rosado. E por fim... Esse daqui que é um vermelhão. Vermelhaço. Nossa, olha que cor linda. E esses são esses três tonzinhos. E é isso, gente. Essa foi a abertura da caixinha. Logo menos, eu venho trazer resenha usando eles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.